Bom gente, estamos aqui direto de Las Vegas para uma impressionante corrida Um duelo entre dois irmãos, ó é? Incrível! Esse aqui é o Gesiel Carvalho Que vai estar na Lapa de Baixo, é isso, G? Na Lapa de Cima, pronto, Gesiel Carvalho na Lapa de Cima Na Lapa de Baixo, Gélcio Trício Vamos lá, dois irmãos fazendo esse duelo impressionante Valendo! Gol! É um duelo de dois Impressionante que não tem duelo de três Incrível! O que o carro do Gesiel fez E eu sou o pai, estou filmando com o Gélcio Trício Passou para o Gesiel Invenenadamente Soltando turbo, um atrás do outro E estou na cola, o Gesiel está na cola do Gélcio Trício Ele quer dar o troco O Gesiel quer dar o troco E vai conseguir Quase que ele conseguia Ele bateu na mureta Mas está lá, continua o duelo Como a gente sempre fala, a prova só termina no fim Já? Já Está aqui o Gesiel impressionado Porque a pista acabou Lapa só, uma volta só E o Gélcio Trício mais uma vez comemorando a sua vitória Só uma? E o Gesiel está revoltado Não aceita Diga que não aceita, Gélcio Fala aqui com a câmera Só uma volta, isso é uma merda Um jogo do inferno Está repreendido em nome de Jesus Queima, meu Deus do céu Ele está revoltado Tem como dar duas voltas? Tem Tem como dar duas voltas?